Bom, ontem nós falamos bastante de solidariedade aqui no Bela Hora, já que foi o dia da solidariedade, não é verdade? E também tem tudo a ver com o nosso programa, não é mesmo? Também falamos do gesto de amor da Cláusia, ô meu Deus, ela que adotou a dona Cotinha, uma idosa de 60 anos, e que acabou emocionando muita gente, eu mesmo quase não consegui terminar o programa, porque não contive as lágrimas, é emocionante mesmo. E hoje nós vamos mostrar mais uma iniciativa muito bacana de um empresário de Arasatuba. Sabe o que ele faz? Ele distribui amor através de peças de roupas. E a Vivi está lá na loja dele ao vivo, olha a Vivi ao vivo comigo hoje, e ela vai responder para a gente como isso é feito. Oi Vivi, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Nandes, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só que legal, eu vim conferir de perto esse projeto, que chama Cabide Solidário. E funciona assim, ó, Nandes, os cabides ficam aqui em frente a esta loja, com roupas, e todas as roupas que estão aqui são para doação. Só que, olha, eu cheguei um pouquinho tarde, viu, Nandes, porque o projeto começou na quarta-feira, e praticamente todas as roupas já foram doadas, que bacana, né? E quem idealizou esse projeto foi o empresário, o Carlos. Chega aqui, Carlos, vamos conversar com o Carlos, que é empresário, tem uma loja aqui e fez esse projeto. Por que você decidiu fazer isso, Carlos? Ah, sempre quando tem uma pecinha ou outra aí, né, com defeito, a gente resolve separar para doação. Quem precisa, né, a gente coloca o expõe aqui na frente, aí quem precisa pode estar passando aqui, pegando sua peça, é uma peça por pessoa, para que todo mundo pegue uma pecinha, né, para que não leva tudo de uma vez. Que bacana! E foi um sucesso, realmente, né? Começou na quarta-feira e praticamente não sobrou nada. Foi, foi, não tem nada, a gente colocou três expositores aqui, foi tudo, só sobrou essas daqui, essas peças aqui agora, e o restante foi tudo, todo mundo pegou, foi um sucesso, foi muito bom. E a ideia é fazer isso sempre ou você vai parar por aqui? Sim, sempre, sempre quando tiver alguma pecinha, a gente vai estar separando, vai estar anunciando, e quem precisar pode passar aqui e pegar a sua pecinha. E olha que legal, foi feita até uma faixa ali, ó, explicando, né, para cada um fazer a doação e tudo mais. Muito bacana, uma iniciativa realmente que serve de exemplo aí para outros empresários. E, Carlos, chega aqui, me fala um pouquinho do sentimento em ajudar as pessoas. Ah, é bacana, né, sempre ajudar quem precisa, né? Então, quem não tem condições, realmente, é bom estar ajudando. Quem não tem condições de comprar uma peça de roupa, uma camiseta, direto passa pedindo aqui, e eu sempre ajudo, é muito bom. E as pessoas, os outros empresários, também podem ajudar doando algumas peças, né, para serem doadas. Pode, pode sim. Quem tem roupa, peças sem usar em casa, masculina, pode estar passando aqui, deixando, que a gente vai estar também fazendo a doação aí, para quem precisa. Quem realmente precisa, né? Ok, muito obrigada, viu? Parabéns por esse trabalho. E olha só, Hernandes, fica esse exemplo bacana aí para todo mundo, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Valeu, beijão para você, Vivi. Tá aí, gente. Ô, Carlos, parabéns, cara. A gente sempre mostra essas ações por aqui, já sabendo que vai servir de incentivo para outras pessoas fazerem igual, ou quem sabe ainda melhor, né? É a tal corrente do bem, né? A gente faz aqui, o outro faz ali, até que cresce e uma hora ou outra acaba voltando para nós mesmos. Como é bom ajudar. Carlos, olha, aplauso mesmo. E se você faz isso também aí na sua cidade, manda para a gente. É, dá um toquezinho para a gente pelo SBT Zap, tá bom? Manda para cá. Que legal, ah, você não faz ainda, mas quer fazer? Então imita aí o Carlos, coisa boa, a gente tem que estar junto, a gente tem que acompanhar, tem que fazer mesmo. Legal? Muito bom.